É a história de uma casa que ficou completamente destruída durante um incêndio que aconteceu em Campina Grande. O corpo de bombeiros suspeita de que o fogo pode ter sido provocado. Como? Vamos ver na reportagem. A casa ficou completamente destruída pela ação das chamas. A residência de apenas um cômodo fica na avenida Almeida Barreto, no bairro do São José. Era por volta de meio dia quando ela começou a pegar fogo. A dona da casa desmaiou quando viu seus bens completamente destruídos. O pai dela acredita que o incêndio foi criminoso. Segundo ele, tudo aconteceu após o companheiro da mulher ver uma foto no celular dela. Ele saiu do presídio agora há pouco. Tem uns 15 dias que ele saiu do presídio e veio pra cá morar aqui, entendeu? Aí, por ato não sei de que, ele mexendo no celular dela, viu uma foto dela. Não sei quanto tempo de presídio ele passou. Eu creio que ele passou mais ou menos assim uns seis anos, uns sete anos, certo? Só que ele viu uma foto no celular dela. Aí começou aquele panto de ciúme. O senhor acha que se ela tivesse aqui, ele teria matado ela? Com certeza. Se o cara, a ira dele foi tão grande fazer uma coisa dessa, ele não pensou nem nos vizinhos aqui ao lado. O que dirá a vida dela? A ação rápida do corpo de bombeiros evitou que as chamas atingissem outras residências. O comandante reforçou a hipótese de incêndio criminoso e acionou a polícia civil para que um processo investigativo seja aberto. E a princípio foi um incêndio provocado. A polícia civil já foi acionada. Tá aí, um grande susto que aconteceu em Campina Grande. 7h27 virou o relógio. 8h27 virou o relógio.